Jornal da Manhã e Jornal da Boa tarde a você que nos ouve em Curitiba, região metropolitana, litoral paranaense e na região dos Campos Gerais. Boa tarde a você que nos acompanha através da internet. Temos também ouvintes em outras regiões do Paraná, outros estados do Brasil e até mesmo em outros países. A todos vocês, o meu boa tarde. Eu sou o pastor Gilson de Souza e mais uma vez trazemos na programação da Rádio Góspel o programa Voz Quadrangular. E na edição de hoje vamos receber um convidado especial. Daqui a pouco no nosso quadro Sala de Visitas vamos receber e conversar com o pastor Júlio Souza, que é o nosso coordenador estadual do Diaconato da Igreja do Evangelho Quadrangular no Paraná. Hoje vamos falar um pouco sobre o trabalho desse importante ministério que é o Diaconato e também a realização do Congresso Estadual de Diáconos. Lembrando você ouvinte que deseja entrar em contato com o programa, que temos o WhatsApp 41-8492-2903, repetindo, 41-8492-2903 ou através do e-mail vozeq.gmail.com. E sempre nos auxiliando na produção do nosso programa estão o Rodrigo Guimarães na central de gravações e também o Vilmar Júnior na produção de áudio e no apoio de estúdio. E agora, Vilmar Júnior vai trazer os nomes das pessoas que têm interagido com o programa Voz Quadrangular. Boa tarde, Vilmar Júnior. Muito boa tarde, pastor Gilson de Souza e boa tarde aos ouvintes do programa Voz Quadrangular. Vamos aos nomes das pessoas que entraram em contato com o programa Voz Quadrangular. O Jonathan, que nos ouve pela internet no município de Saltinho, em Santa Catarina, ele pede oração pela família, em especial para que Deus abra uma porta de emprego para o seu pai, Davi. O Alessandro Camargo, o Marcel Franco, o Emanuel Bueno, que sempre está na sintonia do Voz Quadrangular no município de Ponta Grossa. A Miriam Santos de Souza, o Alexandre Silva Santos, o Pedro Paulo, A Neide Nunes, a Cíntia Gomes, a Lislaine Cordeiro Martins, o Maurício Tavares, o Fábio Nunes e o Giovanni Drossaki. Esses os ouvintes que entraram em contato com o programa Voz Quadrangular através do e-mail vozieq.com e através do WhatsApp no 418492-2903. 8492-2903, o WhatsApp do programa Voz Quadrangular. A todos vocês o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Antes de conversarmos com o Pastor Julio, vamos ouvir um belo hino para a nossa edificação e depois nós voltamos para um agradável bate-papo. Ok, Pastor Gilson, vamos de música em nossa programação. Vamos ouvir o hino Deus é meu refúgio com Daniel Souza. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na hora da busca. O Senhor é a porção, porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou fumado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Deus é o teu refúgio, tua fortaleza, socorro bem presente na hora da busca. O Senhor é a porção, porção da tua herança, aquele que sustenta a tua sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Nenhum mal vai te ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou fumado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Estou fumado! Estou fumado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. R jazzista E aí galera, Deus abençoe a vida de vocês. Quem fala com vocês aqui é o pastor Walter Júnior, coordenador estadual de adolescentes. Eu tenho dois convites pra fazer hoje pra vocês. O primeiro deles é encontrão estadual de adolescentes que vai acontecer dia 30 de abril, às 14h, na Igreja Quadrangular do Pilarzinho, na rua Amaury Lange Silvério, 1085. O tema do encontrão é Santidade e Honra ao Senhor e eu tenho certeza que Deus estará abençando a tua vida poderosamente. Também tenho outro recado para você. 23, 24 de julho vai acontecer o nosso Congresso Estadual de Adolescentes com o tema Honra e Santidade ao Senhor. Informações comigo mesmo, pastor Walter Júnior, 41-9105-7745, 9105-7745. Não perca nosso encontrão e nosso Congresso. Deus abençoe a tua vida. Até lá. Você está ouvindo o programa Voz Quadrangular. Muito boa tarde, boa tarde para você que ligou o rádio recentemente. Eu sou o pastor Gilson de Souza e já estamos de volta com o Voz Quadrangular pela Góspel FM. E neste bloco é a hora do nosso quadro Sala de Visitas. Sala de Visitas. Gente interessante falando de coisas importantes. O Sala de Visitas do programa Voz Quadrangular recebe hoje o pastor Júlio Souza. O pastor Júlio é o pastor titular da IEQ, Vila Central, no município de Fazenda Rio Grande. E também superintendente da região e é casado com a pastora Raquel. Tem três filhos, a Aniele, o Jonathan Vinícius e a Eloísa. E o pastor Júlio tem coordenado os grupos missionários de diaconato há muitos anos e tem sido uma grande bênção e eu conheço o pastor Júlio já há muito tempo e tem desenvolvido um trabalho extraordinário ali na Fazenda Rio Grande, na IEQ, Vila Central. E Deus abençoe sua vida, pastor Júlio. É uma grande alegria recebê-lo aqui no programa Voz Quadrangular. Boa tarde, pastor Júlio. Boa tarde, pastor Gilson Souza. Muito obrigado pela honra que nos dá em participarmos deste programa maravilhoso Voz Quadrangular. A todos os ouvintes da Gospel FM, nosso muito obrigado por, nesse momento, estar também nos ouvindo. E é uma honra realmente, pastor Gilson. Muito obrigado aí por fazer parte aí da sala de visita. Muito bem. Eu quero aproveitar já esse momento, cumprimentar toda a nossa família quadrangular, toda a nossa audiência da Fazenda Rio Grande. Pastor Júlio, o diaconato é considerado uma das funções eclesiásticas mais difundidas nas igrejas. Como o senhor avalia a importância desse ministério diaconal? Claro. Na verdade, o diaconato, o grupo do diaconato, são aqueles que ministram junto ao pastor diretamente nos cultos. Então, é de suma importância que cada um de nós, dentro dessas atribuições recebidas, possa sempre estar consciente de que junto ao pastor é aqueles que mantém a ordem, aqueles que encorajam as pessoas de um modo geral. Pastor Júlio, eu gostaria que o senhor falasse especificamente do diaconato quadrangular. Como está o trabalho da coordenadoria? Então, após alguns anos já de trabalho frente a essa coordenadoria, nós temos visto um avanço, um progresso muito bom, realmente, em todas as áreas. Destaco aqui o crescimento, né, em números. Hoje temos mais diáconos e diaconisas envolvidos nesse trabalho. E também, pastor Gilson, o crescimento espiritual deste grupo. Uma avaliação aqui no nosso Paraná é que nesses últimos anos nós temos visto esse grupo crescer, se solidificar e também contribuir de forma direta ao pastor e à igreja do Evangelho Quadrangular. Dois pontos de extrema relevância aí. O número de diáconos que ele acabou crescendo também, né, e também o crescimento espiritual. É verdade. Eu louvo a Deus, né, eu viajo bastante, visito bastante igrejas, e é muito importante quando a gente chega numa igreja, já quando vai estacionar o carro, a gente já encontra um diácono, recebendo com alegria, com disposição, né, com um sorriso nos lábios, e já recebe a gente lá no estacionamento, conduz a gente até a igreja, né, e lá na porta da igreja já tem um diácono, uma diaconisa, recebendo a gente, recebendo os visitantes com muito amor, com abraço, com carinho. E vê também depois no templo os diáconos preocupados com a ordem, preocupados com o pastor servindo no altar. O que seria o culto na igreja se não tivesse a participação dos nossos diáconos? Além do serviço que eles fazem, né, é muito bem organizado, mas como o senhor muito bem frisou, a questão espiritual, porque há uma guerra espiritual também. E aí a importância de cada diácono não só preparado para executar o serviço, a logística em si, mas espiritualmente, em oração e com o coração de adorador. Não é extraordinário isso, meu pastor? Na verdade, professor Gilson, é exatamente isso. Uma das coisas que eu observei andando aí em algumas regiões do nosso estado, o diácono e a diaconisa no seu posto de trabalho, a sua forma de contribuir, a forma tão responsável como o nosso diaconato hoje ele age, quando eles colocam o seu uniforme e vão de frente ao trabalho. Isso realmente traz uma segurança muito grande para aquelas pessoas que entram em nossos templos, né, na igreja do Evangelho Quadrangular. O que eu vejo é exatamente isso, a felicidade de servir. É verdade. Muito bem, pastor Julio, e no próximo domingo, dia 1º de maio, a nossa igreja quadrangular comemora o dia do diácono. Inclusive, em nosso estado, através da nossa iniciativa, lá na Assembleia Legislativa, a data é reconhecida no calendário oficial de eventos do Paraná, através de uma lei homenageando todos os diáconos e obreiros. Graças a Deus, foi uma forma também de lembrar do brilhante trabalho de todos os diáconos. Pastor Julio, nós louvamos a Deus pelo trabalho que o senhor está fazendo. O nosso tempo, infelizmente, já está acabando, mas eu gostaria que o senhor desse uma palavra, fizesse as suas considerações finais. Ok, pastor Gilson, muito obrigado. Eu gostaria de encorajar todo o diaconato do estado do Paraná, né, para o nosso congresso estadual, pastor Gilson. A primeira fase nossa, ela vai acontecer, a primeira etapa do nosso congresso, no dia 30 de abril, na 4ª Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui em Curitiba. Na rua Deputado Leopoldo Beusac, 1303. Exatamente, pastor Gilson, exatamente. 30 de abril, e esse ano, pastor Gilson, nós temos como tema, baseado em Hebreus, capítulo 3, versículo 13, primeira parte do versículo, o tema nosso, neste ano, especificamente, é encoragem-se uns aos outros. Será uma benção e uma honra receber o nosso corpo diaconal, pessoas que, porventura, queiram conhecer o nosso trabalho. Todas as instruções serão dadas ali a partir das 7 horas da manhã, no dia 30 de abril, na 4ª Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui em Curitiba. Aí nós teremos também a fase 2, né? Exatamente. Pastor Gilson, isso é inédito para nós, na Igreja do Evangelho Quadrangular, em se falando do diaconato. Pela primeira vez, nós vamos fazer uma das etapas para o nosso interior. Então, essa etapa vai acontecer, a segunda etapa, ela vai acontecer no dia 11 de junho, na cidade de Guarapuava. E isso também vai, de alguma forma, favorecer todos os municípios do nosso interior, em que também, obviamente, com o mesmo tema, né? Será, na cidade de Guarapuava, dia 11 de junho, tá? É inédito. E, pelo que eu estou ouvindo, as caravanas do interior já estão se movimentando para esse dia 11 de junho. Maravilha. Então, só reforçando, então, a primeira fase do congresso do diaconato será, no dia 30 de abril, realizado ali na 4ª Igreja de Curitiba, 4ª Igreja Quadrangular, na Rua Leopoldo Beusac, 1303, e a segunda fase, em Guarapuava, no dia 11 de junho. Guarapuava será realizado no Guarapuava Esporte Clube, na Rua Brigadeiro Rocha, número 1000, no centro de Guarapuava. Exatamente, pastor. Parabéns, pastor Júlio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui no programa Voz Quadrangular. Pastor Gilson, muito obrigado. Sou eu que agradeço, né? O Diaconato do Estado do Paraná está de parabéns. E nós queremos aqui, em nome de todo o Diaconato do Estado, agradecer o pastor Gilson pelo seu trabalho, pela sua dedicação e pelo seu amor a este grupo maravilhoso e bendito. Amém. Muito obrigado, muito obrigado. E mais informações pelo telefone 3060 5439 ou pelo e-mail diaconatoparaná.hotmail.com E agora seguimos com música em nossa programação. Vamos ouvir Dia Feliz com David Killam. Da história um grande dia Encheu a morte e me resgatou Cantarei Jesus vivo está Bom dia feliz, tô feliz, meu coração da bom dia feliz, Bom dia feliz, tô feliz, meu coração da bom dia feliz, Tão feliz, tô feliz, minha história me mudou Minha história me mudou Minha história me mudou Minha história me mudou Essa alegria amazing, raiva só da bom dia제 säuda秋 usa a gloria rege São amor, dia feliz, tão feliz Minha história é linda Mesmo eu não sou Glorioso dia Gloriosamente Tu me salvaste Glorioso dia Glorioso homem Um dia feliz, tão feliz Meu coração Um dia feliz, tão feliz Minha história nem mudou Mesmo eu não sou Um dia feliz O mesmo eu não sou Prepare seu coração Ouça agora Uma palavra de Deus para a sua vida A palavra de Deus No evangelho de São Marcos Capítulo 6 Versículo 48 Até o versículo 50 E Vendo-os em dificuldade E logo lhes falou e disse Tem de bom ânimo Sou eu Não temas Que palavra extraordinária é essa Onde nós vemos a situação dos discípulos Que estavam vivendo um drama terrível Eles estavam já no meio do mar Eles estavam já no meio do mar E de repente um vento contrário Bateu o desespero neles Eles já não tinham mais força para remar Sentiram que a morte estava chegando Não tinham mais força nenhuma E Jesus não estava no barco com eles Pois Jesus Cristo tinha ficado em terra Mas Jesus em terra estava orando por eles Mas então Jesus Cristo resolveu ir até onde eles estavam E Jesus foi andando sobre as águas Interessante Que os discípulos já estavam com medo Desesperados Cansados E de repente eles veem alguém andando sobre as águas Eles pensavam que se tratava do anjo que estava querendo levá-los Achavam que se tratava do anjo da morte E eles gritaram desesperadamente O que eu quero dizer Que muitas vezes nós encontramos em situações assim Situações onde já dispensamos toda a nossa força Toda a nossa energia E acabamos não tendo resultado Situações onde lutamos E usamos todos os recursos necessários E as coisas não se resolvem Situações de repente de doenças Onde não há recursos médicos Não há medicamentos que fazem efeitos De repente não há mais o recurso de uma cirurgia Não há mais esperança O que fazer? O que fazer quando de repente a nossa família, o lar Está vivendo uma grande tempestade O esposo que quer abandonar a casa Os filhos que abandonaram o lar De repente a drogadição O alcoolismo dominando o nosso lar A rebeldia, a guerra Não há paz, não há mais alegria O que fazer? A Bíblia mostra que Jesus Cristo foi até os discípulos E três palavras ele proferiu Tem de bom ânimo Sou eu Não temas Primeira coisa Tem de bom ânimo Não desanimes Diante das dificuldades Não desanimes Quem fala é o próprio Senhor E Jesus Cristo diz Sou eu Aquele que era a esperança Que era a solução Para os problemas De repente estava sendo visto Como um problema Veja Jesus Visualize Busque a Jesus No meio das tuas dificuldades E terceiro Não tenha medo Não deixe que as crises exteriores Venham provocar uma crise interior Não permita que as pressões exteriores Venham tirar a sua fé Tenha coragem Tenha ânimo Jesus Cristo é aquele Que tem o poder sobre todas as coisas Tem o poder de andar sobre as águas E tem o poder sobre a tempestade Tudo pode se fazer bonança em sua vida Ele pode te dar a paz A cura E a libertação E tudo o que pedirem em oração Se crerem Vocês receberão Vocês receberão Oração da fé Bondoso Deus Poderoso Pai Eu te louvo pela oportunidade De orar por milhares de pessoas Aonde quer que elas estejam Sejam alcançadas pelas suas mãos Pai O Senhor conhece a vida de cada um O desespero de cada um Quantos vivendo momentos difíceis Onde as suas forças se esgotaram Deus estenda as suas mãos agora Que tudo se faça bonança Declaramos a cura A libertação A bênção para as famílias Em nome daquele que vive E reina para sempre O Senhor Jesus Cristo Amém Deus quer abençoar Sua família Neste domingo Às dezenove horas Em uma igreja quadrangular Perto de sua casa Igreja do Evangelho Quadrangular Sua igreja Sua família Agora você pode ficar muito bem informado Sobre tudo o que acontece em nossa igreja Chegou o Portal Quadrangular Acesse www.portalquadrangular.org.br Um portal multimídia completo Com muita informação e entretenimento Para você e sua família Seja bem-vindo Acesse www.portalquadrangular.org.br Realização Secretaria Estadual de Comunicação Mais uma iniciativa do Conselho Estadual de Diretores Curitiba-Paraná Reverendo Irineu Rodrigues Você está ouvindo Programa Voz Quadrangular Muito bem, já estamos no bloco final do nosso Voz Quadrangular Mas não podemos encerrar o programa sem saudarmos os aniversariantes da semana Pastores e pastoras da Igreja do Evangelho Quadrangular Que fizeram aniversário entre os dias 24 de abril a 30 de abril Ângela Maria do Santo Silva De São José dos Pinhais Antônio Gilberto dos Santos De Guarapuava Cleto Paim Cascavel Edna Lúcia Gouveia Zambianco de Cambé Edson Luiz Noscoski Marechal Cândido Rondon Irã Ferreira Melo De Ponta Grossa Gerson Reis Santana De Colombo José Luiz Teixeira Ponta Grossa José Luzardo de Andrade Araucária Nailor Caetano da Silva São José dos Pinhais Ruti Florentino Malman de Curitiba Selonir Tozeto Pinheiro Cruzeiro do Iguaçu Sônia Rocio Chimite Florencio Fazenda Rio Grande Urubatá Alanda Silva de Toledo Ivan Derley Marçal de Foz do Iguaçu Um grande abraço Parabéns a todos os aniversariantes Infelizmente chegou a hora de encerrarmos o vosso quadrangular e em nome do nosso presidente Pastor Irineu Rodrigues Em nome do Conselho da Igreja do Evangelho Quadrangular do Paraná Quero agradecer o carinho de sua audiência e convido você a visitar uma de nossas igrejas Igreja do Evangelho Quadrangular Com certeza há uma igreja perto de você de portas abertas E desejo a todos uma tarde de domingo abençoada e uma semana de vitórias Um grande abraço Pastor Gilson de Souza Você ouviu o programa Voz Quadrangular Acesse www.portalquadrangular.org.br Fone 3213-3100 Deus abençoe você e sua família